Vem aqui dar brilho a esta festa e hoje é uma pessoa chique, chique do melhor que há. Ora viva, como é que está a Dona Manuela? Fantástica, e você? Eu estou ótima, e porquê que decidiu aceitar este convite? Oi, Sal, você é, se calhar, vou tirar mesmo o se calhar, é dos apresentadores com Himalaias de charme da televisão portuguesa. Portanto, é assim, deixe-me dizer-lhe que nem o seu programa seria o que é se não tivesse a presença de Matiáles Brito. De maneira que eu... Oh Carla, muito obrigado. Para já muitos parabéns por esse trabalho fantástico que estás a fazer na Doce Tentação. Este convite também é para ti uma Doce Tentação? É, eu sou uma mulher de desafios e... Daniela Mercury. Daniela Mercury, tinha que ser uma mulher também com energia. Azogada. E cá estou eu, para fazer o melhor de... dar o melhor de mim. E foi-te fácil, porque sabendo nós, que tens um maestro em casa, foi-te fácil? Nunca é fácil. Durante os ensaios? Eu tive muito poucos ensaios. Um ensaio? Um ensaio. Tive uma hora com o CC. Não, com o CC e tive uma hora com o Paulo Jesus. E depois em casa? E depois em casa, mas muito pouco tempo, porque eu estou a gravar e... Nós sabemos. E portanto, não há assim muito tempo, entretanto o Mário Rui esteve adoentado, mas sim, tive alguma... E o que é que te agrada em Daniela Mercury? Se calhar aquela energia, aquela vontade de viver que ela transmite, e identifique-me um bocadinho com isso. Depois de dançar para ti também é coisa fácil, porque tu começas no mundo do espetáculo através da dança. Exatamente. Nós fomos colegas nessa altura. É verdade. Aliás, já disse várias vezes que me estriei contigo. É verdade, sim, senhora. Tudo verdade. O homem que se julgava cá a mães. O homem que se julgava cá a mães. O teatro de estudo de Lisboa. Eu como ator, tu como bailarina. Já lá vão alguns anos, dez, para aí. Não tanto. Não tanto? Não, uma coisa... É melhor não falarmos nisso. Não, o que é que se interessa? O que é que se interessa? O que interessa é saber que tens aqui as tuas filhas de Elos de Brito, com dois Elos. Como é óbvio, as filhas foi uma... Fiquei muito emocionada. Gosto destas demonstrações de carinho, quando lhes disse que vinha participar. Isso é bom sinal. E elas disseram, nós vamos ver a mãe. E pronto, pensei que até estavam a brincar. E cá terei a minha... A Diana. A Diana, a minha Ana Luísa, a minha são, que não vivo sem ela, porque quem puxa a Manuela... É muito mais do que uma simples empregada. Mas muito mais. E cá terei o Mário Rui e a Marta. Pronto, aí sim, a tua família real. Tenho as duas famílias, a ficcionada e a real. Estás preparada para entrar naquele elevador? Estou. E para saíres como Daniela Mercury? Estou. E agora, quem é que vai sair, quem é que vai entrar no elevador? É a Carla Andrina ou é a Manuela? É a Carla Andrina. Não, vai entrar a Carla Andrina. Deixa-me dizer-te uma coisa. Sim, Ana Luísa. Manuel, eu acho que estes programas vivem, começo por te dar os parabéns, estamos à frente de um programa, mas que é feito de uma equipa. Sem equipas nós não conseguimos fazer o trabalho. E esta equipa é fantástica. É absolutamente fantástica. Mas é o que eu digo, este programa vive muito dos concorrentes, dos convidados especiais e dos jurados. Por isso, eu vou dedicar esta minha participação também à minha equipa da Doce Tentação, aos técnicos, aos maquilhadores, aos cabeleireiros, guarda-roupa, que ajudam toda a gente, luxam, porque sem eles, de facto, isso... Nós não funcionávamos. Não funcionávamos. Nós chegaríamos a casa de quem quer fosse. Absolutamente. E eu, a equipa do Doce Tentão, um beijo para vocês. Vamos embora. Vamos embora. Adorei. 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 Pode entrar. Adeus, querida. Adeus. Adeus. Lá vai a nossa Carla Andrino. Vamos dar as boas vontades, as boas vindas, melhor dizendo, a Daniela Mercury. E aí E aí E aí Você abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Mas não faz mal É tão normal ter desamor É tão cafona, sofredor Que eu já não sei Se é meninice ou cafunice O meu amor Se o quadradismo dos meus versos Vai de encontro aos intelectos Que não usam o coração Como expressão Você abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Você abusou, abusou Tirou partido de mim Abusou E me perdoe E me perdoe Se eu insisto nesse tema Mas não sei fazer poema Ou canção Que fale de outra coisa Que não seja o amor Se o quadradismo dos meus versos Vai de encontro aos intelectos Que não usam o coração Que não usam o coração Como expressão Você abusou Tirou partido de mim Abusou Quero ouvir Tirou partido de mim Abusou Tirou Tirou partido de mim E me abusou Uuuuuh Mais um bocadinho Estávamos aqui também a dançar Não era? Opa! Opa! Fizeram a festa e não vos chamaram Ouuuuh Bravíssimo, bravíssimo Vá, voltem lá Oh, Dona Aretha A nossa Carla Andrino Também merece uma avaliação Ou uma apreciação do júri Merece Ainda para mais Porque hoje esteve aqui Espetadores muito especiais Não é? Portanto, tens ali a tua família Teles de Brito, não é? Exatamente E a tua governanta A minha mais que tudo A que puxa a Maria Manoela A Maria Manoela, sim Que para a terra Para a razão Que esta Maria Manoela Vive um bocadinho de sonhos Com a certeza É a tua ação, não é verdade? Com a certeza A Sucia Nicolson Depois temos ao lado A Laura Calvão Que faz de Ana Luisa A Ana Luisa Sim E onde é que está a Jéssica Ataída? Chegou, acabou de aterrar De Londres Onde foi visitar a avó E fez questão Está ali nos bastidores Está E está com alguém Que anda disfarçado de manzarra Não sei se ele bem contar ou não Bem-me parecia que era o manzarra também Pronto, eu também Muito bem Um ídolo qualquer das venturas Ah, então a Jéssica anda com o manzarra Ah, muito bocote Apetece-me ir ali Se não te importas saber a opinião Leva o microfone deles Leva o da Madalena Iglesias Só para saber E depois temos aqui o teu marido Que eu não sei se dançou há pouco com o Michel Teló Eu acho que ele não pegou ninguém Ora, vamos lá saber Muito boa noite meus amigos Sofia, o que é que tu achaste? E seja bem-vinda Sofia Nicolson Belíssima atriz Obrigada Boa noite a todos Eu vou passar por esse lado Se não te importas Sim, pronto É muito complicado Falar da Carla Porque a Carla Além de ser minha colega É uma grande, grande amiga minha E ela está sempre no meu coração Ela é uma atriz brilhante É uma colega fantástica E eu não sei É uma amiga maravilhosa Pois também E é uma artista plena A todos os dias Esta é a tua filha que tem juízo, não é? A Ana Luísa tem imenso juízo Olá Laura, boa noite Olá, boa noite Como é que é trabalhar com a Carla? É difícil É difícil porque estou a ter um workshop de contenção Que é, eu não posso rir E montes de vezes tenho vontade de rir E tem sido difícil Mas tem sido muito bom A única coisa que eu tenho para dizer à Carla É, és um furacão de mulher O resto, tu sabes Muito obrigado Laura Agora A tua filha a sério está aqui Olá Marta Olá, boa noite E então, o que é que achaste? Ai, a minha mãe foi maravilhosa Eu tenho que falar muito pressa Que eu não vou começar a chorar Porque tenho muito orgulho em ti, minha mãe Olha Queres lá e dar um beijo? Vai lá, vai lá Ela vem de cá a dar um beijinho Vai, vai lá Cuidado aí, vai Olha, agora já choro eu Olha, agora vou ficar eu a chorar Porque eu, doutor Marido Nunca consigo arrancar muita coisa, não é? Tens alguma coisa a dizer, Mário Rui Que saudades, Mário Rui Quantas noites de domingo passámos com ele aqui? Mais uma vez, a Carla surpreendeu-me Pronto, é o que... Estou emocionado Está de lágrima no oco? Estou Também queres lhe dar um beijinho? Claro Vai lá Cuidado, cuidado, cuidado Eu agora estava a ver que eles... Isto sim é um beijo, Alexandra Lencastre Olha, estava a dizer exatamente o mesmo, ó Zé Oh, Zé, como é que te chamas? Zé Oh, Zé Olha, olha, olha a Maria Joábreu também, outra vez a chorar Tem alguma coisa a dizer, este furacão Isto é que foi um beijo? Isto sim Isto é que foi um beijo? Ouviste, Luís? Olha, doze Também queres... Diz, diz, Alexandra Doze, ó beijo Pronto, olha, depois desta interpretação e de tudo aquilo que foi dito, Carla, não tenho muito mais a dizer És brilhante, és uma excelente atriz Ela abusou Abusou e vai com a que tu lá? Ela abusou de nós, é verdade Agora no fim isto vai tomar E tem um pernão que é um abuso, né? Ó, tem o Daniel que se ponha ao pau, isto também é verdade, né? Ela pegou Ela pegou É muita malhação É verdade Dá muitos parabéns, muitos parabéns Então o Daniel foi completo ao campeão Que emocione Adoro Você é linda, tem uma família linda Atenção que eu já vi gente engravidar com beijos menos pesados que este Atenção Fantástico É uma excelente atriz e é uma mulher lindíssima Muito obrigado por ter vindo a este programa a valorizá-la ainda mais Muito obrigado Falta o Luís Carla, o mais complicado é estar-lhes a cantar sabendo que o teu marido, a tua filha, está claro, não é? O resto do público, não é? Aquilo ali é que é complicado, quando temos família à nossa frente, não é? Tu queres fazer super melhor do super, super duper, não é? Mas ela fez uma coisa fantástica Super, super duper, é uma palavra madeirense Super duper, super, super duper Mas é da Madeira, esta foi da Madeira Super, super duper Não, 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 esta foi da Madeira Não, ela realmente A Mercury, a Mercury, que eu esqueço o primeiro nome dela É uma grande cantora A Daniela A Daniela é uma grande cantora e ela Fez um papel perfeito, complicado Porque ela tem um grande som e bailou e fiz tudo Sim senhora, foi fantástico E um abraço ao teu marido que eu gosto muito dele e gosto de trabalhar com ele Carla Andrino Obrigada, Carla Olha, e o que se segue? Fechar umas votações E aí E aí E aí E aí E aí